E parecia tudo bem E todas as lembranças que guardei Vieram ao mesmo tempo me visitar E com um soco na cara me vi Caído outra vez na mesa do bar A gente nunca sabe de nada Mesmo quando tudo fica bem Parece que já não defende mais de mim Quem são essas pessoas do meu lado? O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E passa o tempo que for Certas coisas nunca vão mudar A gente sabe de cor Todas trapaças E mesmo assim desaba Em um segundo tudo fica escuro E você se encontra no mesmo dilema E a vida toda pede atormentada De roubar o sono E o abraço de quem você sente Volta, meu Deus! A gente nunca sabe de nada Mesmo quando tudo fica bem E parece que já não defende mais de mim Quem são essas pessoas do meu lado? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Mesmo quando tudo fica bem Parece que já não defende mais de mim Quem são essas pessoas do meu lado? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? OO 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 OO